Valparaíso, 7 do 3 de 2003, segunda-feira brava. Comecei a trabalhar na horta. Lá trabalham mais ou menos 20, 25 detentos. Uns cuidam dos porcos, outros cavam terra, outros carregam essa terra para outros colocarem num saquinho preto, para outros colocarem uma sementinha que logo se transformará numa verdura, legume, fruta, etc. Esse saquinho preto com a semente vai para um espaço cercado e lá é regado por mais dois detentos. E umas duas, três semanas, essa plantinha vai para uma estufa, onde ficam mais três, quatro detentos cuidando delas até seu destino final. Outros detentos mais novatos ficam por ali capinando. Eu e o outro cara que começou hoje também, pegamos foi no pesado mesmo. O funcionário deu um machado na nossa mão e nos levou até uma pilha com mais ou menos 30, 40 toras de árvore e disse Com o lado oposto ao do corte, vocês batam nessas toras até soltar toda a casca, que com essas toras nós vamos erguer um cercado novo bem ali, nos apontando um espaço de uns 20, 30 metros quadrados já preparado para a nova horta e foi para o seu posto. Normal, pegamos firme e conseguimos acabar hoje mesmo, deixando-nos como saldo as mãos cheias de bolhas e um real na conta do pecúlio. Ali, os funcionários só nos mostram o que temos que fazer e ficam meio de longe, só olhando. Não ficam embaçando, nos mandando ir mais depressa ou isso e aquilo não. De vez em quando, até trocam umas ideias com a gente, mas logo saem fora. Eles só não querem que a gente fique sentado enrolando. Fora isso, até que é suave. Fora o sol no coco o dia inteiro também. Mas até que não é tão ruim não. Tô cansadão e vou dormir muito bem. Espero. Do resto tá tudo normal. No barraco, teve uma ideia com todos reunidos e decidimos que vai ter um faxineiro para cada dia fazer a ativa. Ou seja, acordar cedo e pegar o café, pegar a boia mais tarde e o café da tarde. Fazer a faxina, lavar o xiz e deixar tudo limpo para o faxina do dia seguinte. Essa ideia foi eu quem deu, pois não tava aguentando mais. Mó relaxa no barraco, ou na copa, uma par de coisa suja. É copa, é colher, é com boca de pegar a salada. E o barraco cheio de mosca. Essa piiii, tá até parecendo o barraco de mundrungo. Vamos ver se agora entra no eixo. Do resto tá tudo normal. Ativa, responsabilidade do xiz, manter limpo e arrumado. Mundrungo, cara sujo, acostumado a tirar a cadeia de qualquer jeito. Vamos pra mais uma. Valparaíso, 8 do 4 de 2003. Hoje o trampo foi suave. O fato mais importante que aconteceu foi que eu quase ganhei meu avará mais cedo. Não da cadeia, mas da vida. Aconteceu de um companheiro e eu estarmos lá na horta, carregando uns caixotes velhos pra botar fogo, e quase no final da pilha eu fui pegar uma ripinha pra colocar no carrinho, quando, de repente, debaixo dela saiu rastejando uma jararaquinha, que por pouco não me picou. É, o bagulho é louco. Já pensou? Eu lutando pela minha liberdade como louco, suando debaixo do sol quente, enchendo as mãos de bolha e de calos pra acabar morrendo por causa de uma picada de cobra? Depois de tudo que eu passei nesses quase sete anos na caminhada, ia ser a maior das injustiças. Mas, meu Deus, é onipresente, onipotente e onisciente. Zela por mim, e é a Ele que eu atribuo todas essas vitórias, pois eu mesmo não sou nada. À tarde, o trampo foi mais suave ainda. Só fiquei regando as plantinhas. No X, tá uma discussão sem fim. Mas é assim mesmo, é o ritmo dela. Até.